Olá pessoal, eu sou o Spartini Dark e bem-vindos a FIFA! Ora, estamos muito contentes de voltar ao nosso amigo Hunter. Vamos continuar aqui com a caminhada. Eu não faço ideia quantos jogos é que faltam, ainda devem faltar uns quantos, não sei. Acabámos a parte com o Willem, conseguimos salvar a carreira do Willem. E agora, vou já por aqui, vamos embora. E agora estamos de volta à caminhada com o Hunter. E vamos jogar como Hunter, como eu. Ah, mas estamos ali titulares. Então sempre vamos jogar titulares, é que ali atrás não estávamos nós inicial. E no último jogo tinham reclamado sobre isso, do facto de a gente não estar a jogar titular. Aparentemente, vamos. É melhor ainda, não é? Mas pronto, temos a volta do nosso amigo Hunter, da lesão que infelizmente tivemos. Recuperámos, aparentemente a 100% e vamos ver, acho que sim, a ver em que posição é que estávamos. O Dino tinha dito que não estávamos bem na época. Portanto, vamos ver como é que isto está aqui a correr para estes lados. O Atletico Madrid, provavelmente um dos dois front-men, provavelmente um dos dois front-men, vai desligar o outro e aumentar o midfield quando requerido. Acho que sim, se começar a ficar desligada no meio do parque, isso é sempre uma opção para este manager que não gostaria de desligar o midfield. Boa, 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 boa. Ui, segundo posto. Ah, caraças, mau passo o quê? Ele é que não se desmarcou bem, pá. Ui, ui, já estás. Caraças, pediu-te a ter feito um dois com o Griezmann, não era? Um cantinho. Bora, 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 bora. Ah, redes do um cabrão. Bem, 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 carrasco. Mas esquece aí, porque eu estou a jogar com dois pontos das lágrimas, portanto, posso fazer, aproveitar ali, o facto de estarmos os dois, o Griezmann e eu, e fazer um dois, não é? Ah, isto é dar logo na frente, pá. Ai, caraças, mau passo, mau passo. Muito mau passo. Corta, corta, ah, bolas, corta. Corta a bola, pá. Não deixa... Ai, meu Deus. Aqui, aqui. Não venha, não venha, não venha, não. Ixi. O que foi? O jogo, ah, porcaria. Ganha, ganha. Vai, 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 vai. Pumba! Toma! Lindo, lindo, assim. A dupla está de volta. Bem, bem jogado. Muito bem, muito bem, meninos. Fica na pastilha do Griezmann, lá para dentro, pá. Fetácil. Ó, ó. Pimba! Que ia desmarcar-se muito, vai. Pesou uma pampaca lá para dentro. Na liga! Parou lá, Griezmann. Vamos pôr a nossa equipa lá em cima outra vez. Não sei o que isso aí que estamos, mas eu não gostei lá muito da conversa do Dino. Portanto... Corta, corta. Ah, graças. Corta. Ah! Não deixa, não deixa jogar. Isso, quem pode sozinho. Ui, 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 ui. Boa, boa. Corta isso, corta isso. Arrasca e mete fora. Bora lá. Agora temos os dois lá na frente. Vem aqui atrás, pescar. Boa, boa. Griezmann. Talvez o contra-ataque está aqui. Ui, ui, ui. Ui. E, oh, é falta, pá. E, lesionado outra vez. É, com caraças, pá. Levanta-te, levanta-te, Hunter. Foda-se. A sério. Bora, bora. Levanta-te lá. Isso é uma lesão da caga. Não conta. Se não conta... Vá lá Hunter, aguenta, aguenta amigo, aguenta, isso é um estiramento, uma merda qualquer, não custa nada. Aqui é o Carrasco, muito bem o jogo de Yannick Carrasco, uma oportunidade de mostrar sua habilidade em velocidade. Ok, Yannick Carrasco, ele tem que sair agora. A gente tem que ver o gol, o gol foi realmente bem. A gente tem que ver o gol, a gente tem que ver o gol. O Atlético de Madrid, eles têm a liderança, eles têm mostrado momentos de promissão, especialmente em frente ao gol, mas eles têm mostrado momentos de vulnerabilidade, defensivamente. É um ativo e intrigante o Atlético de Madrid. A gente tem que ter o gol. O gol, o gol, ele vem com um palco. Hunter. Agora o Griezmann. O Carrasco, está indo chegar bem, está indo chegar bem. Sim, eu escolhido, o Atlético tentou dar um pouco de força para o gol. A gente tem que ver a bola para o Griezmann e a gente de marcação. A gente tem que ver o gol. Que tal, mas tudo bem, tipo a que pensa no seu estilo, é tentativa. Boa! Qualquer? Boa! Ok, pô, um zero, um zero é complicado de gerir. Só um zero é horrível, é horrível só um zero, pô. Tem ali que qualquer coisa deve ser marcado no regresso, com a certeza. Ui! Agora Divisiona! Agora a oportunidade de empressar dentro deste ataque. Ui! Que mal-passo! Uii! Que sorte! Como é que eu não fiquei com aquela bola? Como é que eu não fiquei com aquela bola? Olha aqui! Ok! Foi bom progresso neste ataque. Se era para quem? Não percebi se era para mim, se era para o Griezmann. Dica-se para mim. Estava ali bem mais atrás. Era bem mais fácil de receber. Ganha a bola. Não perda a bola aí. Griezmann. Dá na linha que eu vou buscar ao meio. Já está a ir um lá para o meio. Um oponente ao redor, isso é um bom screening do futebol. O que é isso? Estou com uma vaca ali do cara a tocar a bola. Felipe Luiz. Diego Godin. O que é isso? Ai que merda. Esse último passo voltamos a contar. Isso, faz a bola rodar, faz a bola rodar. Vai, vai, vai. Tumba. Dá mais força Hunter. Que merda. Que merda. Que merda. Que merda. Pensei que ele ia logo. Ok. Funciona. É. Anda lá. Esse também é meu. Mas não é esse. Esse é teu. Esse é teu. Ganhou. Opa. Em cima. Ui. Ui. Não. Já foi muito. Ganhou. 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 Ui. Saulo. Ai cara. Você tem que ir para a linha. Se não. Dali. É dali. Já foi. Já foi. Mal passo do caralho. Não estou conseguindo espaço para encher minha coisa também. Não. Ele parece um pouco de barriga. Não. Ele parece um pouco de barriga. Não sei o meu mico. Não. Não. Está ali ainda. Põe na linha. Olha aqui. Olha aqui. Ui. Ui. Uff. Uff. Largam. Cabrão. Bomba. Mata fraco. Mata. Cozerpa. Estou lesionado. Vim. Vim. Lesionado. Que estou bom. Que estou muito bom. Moreno. Vim da uma lesão. Ui. Ui. Não deixa. Não deixa jogar. Estou lá na frente. Que isso? Ah. Já nem estava na beira bola. Ei. 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 A sério. A sério. Mal passe. Ah. Caralho. Vai lá Gris mano. Funciona amigo. Tem números. Ganha. 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 Ganha ganho aí. Era para contra ataque pá. Estão todos aí à frente Como é que está isto? Estão zero, caracas Cuidado com isso, tenham cuidadinho Olha aí, olha aí Olha lá na frente Caracas Corta Oh, é boa, é boa Acabou, acabou, acabou A vitória É bem, é bem Não marcámos golo, mas conseguimos Uma boa pontuação, oito Fizemos ali uma boa assistência Portanto, chegámos, chegámos Chegámos, chegámos, chegámos 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 e emposamos ali o nosso jogo Com o nosso amigo Griezmann Boa, foi bem, foi bem Vamos lá ver como é que está isto Na liga Eles podem levar um pouco De esta performance Deixando-se Talvez não tiverem o resultado Que querem, mas Eles fizeram bem Ok Vamos ali O que é que é o skill? Estas passos curtos têm de ser mais seguros É até até passar a bola Em vez de perder-se A bola para o passo adversário Está bem Olha que fomos o melhor jogador em campo Muito bem Pum, parum, pum, pum, pum Chegou muito bem Mas foi um trabalho de equipa Fiz a pena aquilo que o Mr. me pediu Estou só fazendo o que o Gaffa me pediu Sim Acho que estávamos muito bem hoje E fez possível jogar com as fortalezas E como você explicaria A capacidade do time de gestão De encontrar uma solução Para ganhar jogos regularmente Em sua presença Em todo o respeito Mas eu gostaria de focar Em esse resultado E como podemos continuar Para melhorar o resto da temporada Nós temos um gestão incrível E alguns dos melhores jogadores Do mundo E eu acho que a nossa forma E as tacticas Proveu isso Alex Bem-vindo de volta E congratulações Na vitória Obrigado, obrigado Não lembro a resposta à altura Mas é Está aqui a tentar Desvalorizar a nossa vitória Avançar Temos um atributo Mas eu preciso de três Ok Temos aqui Agora estás na Europa Precisares de novas táticas Queres combinar Um jam session Uma jam session Mas fárias Mas fárias Quem é mas fárias Isso aí Ok Segunda E a última hipótese Está na hora de provar A questão errada Vamos à vitória Da Taça da Liga Talvez ter se aceito Como jogador No Atlético de Madrid Uma vitória imersiva Vitória também Com o Jeroma Graças à participação Do Mr. Alex Santos Olha bem para isto 1-0 contra o Jerona Ai Comprei com o que Miss Alain Santos Hoje Os jogadores de equipe E o exemplo do resto Do plantel Ok Estamos aqui A subir bem A pontuação Com o nosso colega Temos aqui Uns calções Ou qualquer coisa Calções Ou umas calças Podemos tocar de calças Estamos sempre com a mesma roupa Pá Vamos pôr aqui Um pauzito E tal Assim Então anda para trás E o equipamento Umas esterias novas Temos esterias novas Pode ser As adidas de mercúrio Pode ser Sim senhora Ok Vamos fazer o dia de treino Que é para isto salvar E depois Se calhar Ficamos por aqui Eu já vejo Já vejo Vamos lá Desafio do portão Deve ser defender E jogo de equipa Ok Desafio do portão Ter adversário Correndo nos portões Ah é tal Que tem que correr Agora Fiat Quer a bola Ah já fiz este Com o início Com o Ui Ah e vamos fazer Novamente com ele Não é Ah E agora Ah tem que ir para aqui Ok Ui Ui Ah Fua merda Ganhamos 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 Ah Ui Oh caralças Tem que começar logo a correr Ui O que é isto Estão a fazer batota Não Andiamo Andiamo Oi Gareme Merda Ah Ah Não Não Ah ainda cortei Ainda é minha Ainda foi minha Boa Tem que começar logo a correr Que isto começa logo Boa Minha Minha Boa Ui Outra vez Para esse passo de merda Boa Obrigado Boa Mais uma Temos mais uma Ui 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 Ah cabrão Está boa Mas está bem Está bem Ganhamos 9-6 Boa He he Parquinho Jogo de equipa Marca mais gols Que o teu adversário Ok Vamos lá Griezmann Temos que marcar aí Bastante escolhimento Ah Griezmann está do outro lado Para pensar que Ah Caracas Já foi Já foi Oh O que é isto Tomas Ai o cara Já estou Estava Brinca 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 Ah Brinca aí Com a bola Ui Já fizemos nera Estou a sair da beleza Que estúpido Oi É falta Senhor árbitro Oh mister É falta O mister Opa Corta Corta Nossa Ai Não perca essa bola aí Oh Hunter Vem buscar Hunter Pumba Ai Quase que ganhávamos Boa 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 Vem ganho Vem ganho Isso é nossa Né Pois Ui 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 Pressiona Pressiona Ui Ah Essa é nossa Bora 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 Já está Lá Ih Como é que falhas isso Pó Sai do chão Sai do chão Isso é nossa Isso é nossa Está lá dentro Hunter Oh Boom Brinca Brinca Ui 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 Ah que merda Ui Que sorte Que sorte Boa 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 Ok Carre Oh Difícil Ali a nossa Peladinha Ok Tivemos uma boa Pontação Subimos ali Mais a velocidade Sprint Manada Não subimos Manada Ok Bom esforço Bom esforço Bom esforço Ok Fiquei mais umas coisinhas para ler Equipe tem como ultrapassar os adversários completamente nesta fase Estamos todos a contar aqui na lista dos marcadores Eu acho que sim Mas como é que estamos? Ah a gente está em terceiro lugar Eles estavam a dizer que a gente estava mal na liga Nem estamos assim tão mal Estamos em terceiro lugar a 6 pontos do primeiro Oh Maravilha Tudo bem que temos que ver se conseguimos chegar lá acima Mas vamos ver o que é que é agora Vamos jogar contra o Atlético de Madrid Dia do jogo Pronto vamos ver Mas isto fica para o próximo vídeo Vamos deixar agora aqui como está Bem pessoal se ainda estão aqui Deixem-se ao meu agradecimento Pensem em subscrever o canal E dar um like aqui neste vídeo Mais virão E por hoje é tudo Quanto a vocês Beijo-vos no próximo vídeo Tchau Tchau